ADIVINHA QUAL É A IDADE Sim, vai ser o vídeo que a gente vai fazer hoje e vocês vão fazer comigo Vamos lá ver quantas vezes é que a gente consegue acertar Eu já vi muita gente a fazer isto e acreditem É MUITO DIFÍCIL adivinhar a idade das pessoas Eu sei que vocês não estão a acreditar Amore, tudo fixe? Sejam bem vindos a mais um vídeo, pessoal Já sabem, antes de começarem a assistir não se esqueçam de deixar aí o vosso like Comentar bastante Ativar o sininho E deixar o vosso like, sim Eu acho que já tinha dito like, sim Duas vezes o like Mas pronto, o vídeo de hoje vai ser Tente adivinhar a idade É que nós vamos ver uma série de pessoas, uma série de fotos de celebridades ou não Penso eu, não sei E nós temos que adivinhar a idade Já estão vendo o que é que vai dar, né? Tipo, vai dar bosta E está ali o Zuki Qual é que é a idade do Zuki? O que é que adivinha? Hum... Eu acho que o Zuki tem 3 meses Comenta aí em baixo Senta aí, pá Psst Psst Senta Meta os resultados aí em baixo porque eu vou ver todos E vou estar lá a dar coração nas que acertaram mais E vamos lá começar o desafio Oh, what the heck? Meu Deus, esta senhora aqui é muito, 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 muito velha Meu Deus, parece o Master Roshi Mas pronto, temos aqui várias idades e temos que adivinhar a idade desta senhora E temos 4 hipóteses 111 120 116 E 105 Eu não sei Mais de 100 anos ela tem Yeah Eu sei Só podia ter mais de 100 anos Veja só a cara dela É uma senhora muito idosa Ela tem mesmo mais de 100 anos Mas 120 Hummm Mesmo a pessoa mais velha do mundo nunca viveu 120 anos Apesar da pergunta ser essa Tipo, quanto velho é a pessoa mais velha do mundo? Mas eu estou indeciso entre 111 e 105 Mas acho que seja 105 Viver mais de 100 anos é obra, meu Fogo Eu devido que exista alguém que tenha vivido tipo 120 anos ou 116 É muito ano Mas pronto, vamos lá 105 Vou escolher a minha resposta Ah, está errada What? Não, não pode 116 anos Oh my f... Afinal existem pessoas que já viveram 116 anos Meu Deus MEU DEUS Vamos aqui para a próxima Oh Quantos anos tem a Taylor Swift? Epá Eu não sou muito fã Sei que ela é... Acho que é cantora Pensou que seja cantora Não sei Mas, pronto Ela é novinha Temos aqui 23, 24, 25 e 26 Ok Hum Será que a Taylor Swift tem a minha idade? Será que vocês sabem a minha idade? Quantos anos eu tenho? Comentem em baixo Vocês não sabem Não sabem Eu sei que vocês não sabem 23, 24, 25 ou 26 Hum Ela tem muito aspeto de 25 ou 26 Por isso Eu acho que vou optar por 25 25 Acho eu que é Oh! 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 Acertei Ela tem a mesma cara de 25 Man, Taylor Swift Ora, posso dizer que você está bem conservada Sim 25 anos Ainda nova Ainda nova Quantos anos tem o David Tennant? Eu não sei quem é o David Tennant David Tennant David Tennant é um ator escorcês Ok, pronto Já sei Quantos anos é que tem o David Tennant? Por esta foto aqui posso dizer que Hum... Talvez ele tenha tipo 42 Parece-se muito com 42 42 ou 44? Não sei Hum... Não 36! Ele tem muito cara de novo Não tem arte quem tem 40 anos já Vou optar por o 36 Oh! Não! Ah! E não tinha 44 anos Não pode! Mas... Olha, dentro de menos idade por isso... Oh! É Will Gil Você está novo Você está novo Quantos anos tem J.K. Rowling? Que é a autora da saga Harry Potter Oh... Essa aí... Não me vou cair Eu acho que ela tem... Tem 50 Agora se é 1 ou 50 Não sei se é 1 ou 50 Mas tem 50 Quase certeza 40... 48, 49 não tem Eu vou optar por 50 50 anos J.K. Rowling 50 anos Oh! Não! Não pode ser Ela tem 49 Oh meu Deus Não pode Não pode Mas pronto, olha Está quase nos 50 Ou esta aqui é muito difícil Nem eu sei Como assim? Não, eu tenho mais ou menos assim uma leve impressão Mas pronto Quantos anos é que tem o YouTube? Uh! Grande pergunta complicada Pronto, eu sei que o YouTube tem mais que 10 anos Tipo 10, 10, 11 11, 10, 11, 10, 11, 11 11 Eu vou optar por 11 O YouTube tem 11 anos Tipo 11 anos mesmo Legit Ok? É, eu sou YouTuber e não sei a idade do YouTube Como assim? Estás maluco uma dica Fuck! Como é que vou ser YouTuber então pá? What? Vamos à próxima Quantos anos tem o Facebook? Ui! Este aqui é mais difícil Eu lembro-me do Facebook Espera, eu tenho que falar assim Pois, assim vocês conseguem me ver bem melhor Pronto, eu lembro do Facebook nos meus tempos de escola Por isso tem mais que 10 anos Pronto Aí já chegamos 15 não tem 11 deve ter Eu acho que é 11 15 não tem 15 é muito ano Ah, 11! Eu sabia, sim 15 é muito ano, não pode ser Eu há 15 anos atrás estava a fazer o quê? Se calhar estava tipo a jogar Playstation 2 Bem provável O que é que vocês estavam a fazer há 15 anos atrás? A não ser que vocês nem sequer tenham nascido, não é? Um momento aí embaixo que eu quero saber Quantos anos tem o Twitter? 11, 10, 8 ou 9 Eu acho que o Twitter é o mais novinho de todos Por isso deve ter uns 8 anos ou 9 Mas estou indeciso entre 8 ou 9 10 não tem Se tiver 10 é muito fail Não, 9 anos 9 anos Eu sabia Ah, está bem Um garçal Quantos anos tinha Michael Jackson quando ele morreu? Este aqui é a trapaçada Ele tinha mais de 50 anos Nomeadamente acho que era 52 52? Ah, 50 anos Pronto Mas eu sabia que ele tinha mais que 50 anos Porque eu na altura cheguei a ver muitos documentários Que o pessoal estava sempre a falar dele Até, não sei se vocês chegaram a ver aquele vídeo Tipo Verem que eu vos vou mostrar É mesmo este aqui que estavam a fazer um live quando ele tinha morrido E de repente aparece um fantasma Aí tipo Na mansão do Michael Jackson Como assim? Vejam lá Está ali Não sei se vocês se lembram Estavam sempre a passar na televisão Isto aqui Era impressionante Olha lá ao fundo Olha aí Viram? Viram lá ao fundo? É o fantasma do Michael Jackson Como assim? Cinco então está a passar ali Ah 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 Que é isto? Ah Não Essa foi má Como assim? Mas pronto Basicamente eu lembro mais ou menos que ele tinha mais de 50 anos Porque estavam sempre a passar coisas assim nestas na televisão E É bem Isto aqui foi um susto do caraças Porra Quantos anos tinha Lois Carrot when he died? Tipo quando ela morreu? Eu não sei quem é a Lois Carrot Mas Por essa falta acho que ela tem mais de 50 anos Não Posso dizer 65 Eu acho que 65 65 é a resposta certa Bora Ah Já sabia Eu já sabia Eu já sabia Pronto Última pergunta Quantos anos tinha Albert Weinstein quando ele morreu? Uh Isto aqui é muito complicada Porque Eu não sei Eu não sei 70, 76, 93, 82 Ok Mais de 70 anos ele tinha Só para eu começar E Pronto Eu não sei Eu sinceramente eu não sei Estou confuso Será que é 76? Ah Acertei Acertei Ok Pronto Acertei 4 Como assim? Sou muito podre Eu acertei 4 Sei que não foi tipo um número astronómico E Pronto posso dizer que metade das coisas eu até sabia Aliás metade não Algumas foram a sorte sim Mas pronto Eu quero saber o vosso resultado aí em baixo Comentem bastante Não se esqueçam de deixar o vosso like E façam este jogo aqui também com os vossos pais Amigos Primos Tios Avós Não sei Melhores amigos Cãos 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 Fogo Você está mal Cães Gatos Piriquitos Lagartas Crocodilos Não sei Sei lá Caracóis Façam esse teste aí com esse pessoal todo E sabem que eu vou estar aí a ver as vossas respostas aí Nos comentários E também vou estar a dar coração Ah E o vídeo foi este pessoal Por isso Jambai Yeah